É só isso, dê uma vez, vamo na pênulaa a mars... aninhozinha, lororoloolou Põe o som Põe o som, 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 põe o som põe o tiro põe o devil sei lá vai aqui né vai aqui né Nunca se sabe Ser ou não ser Eis a decisão De um campeão neto Que não sabe o que fazer Ser ou não ser Ser ou não ser Eis a decisão De quem não sabe o que fazer Ser ou não ser Ser ou não ser Eis a decisão De quem não sabe o que fazer Ser ou não ser Eis a decisão De quem não sabe o que fazer Eu já estou jogando Que não sabe o que fazer Joguei muito, muito mal Meu Deus do céu Como puedo jogar tão mal assim Como puedo jogar tão mal assim Ser ou não ser Ser ou não ser Ser ou não ser Que eu nem sei se posso dizer Que é cantar Porque isso é uma maldade Com a música Não é? Para não, cara Gente Ou... 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 Tá irritadinha ou tá, Anitta? Tá irritadinha ou tá? Tá irritadinha ou tá, Anitta? Tá irritadinha ou tá, Anitta? Tá irritadinha ou tá, Anitta? Tá irritada ou tá, Anitta? Tchau. Nossa, eu dei a vitória de graça pra essa bebê, velho. Meu Deus. Vitória de graça, mano. Eu não devo fazer nada. Só deu um tapa e matou. É a vida, velho. Fazer o que é a vida. É a vida. Tá meio lagado, olha só. Sai fora, seus doidos. Olha só. Não, não tem nada. Ok, não tem nada. E o cara está com tentativa e ferro e ferro e ferro e ferro. Sir, não tem nada, o cara está com tentativa. Sai, não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Será que Frank é bom aqui sem lavar, mano? Só me deu na telha de jogar de Frank, eu nem sei. Frank é bom aqui. Não tô conseguindo ganhar esse modo aqui nem por reza. Nem por reza droga eu tô conseguindo ganhar essa merda. Ué? Aí é top. Meu Deus... Que... Ai, gente, peraí, gente, Deus. Até levanto todos os bichos para lá. É, perdi de novo. Mano, não sei o que que eu faço para eu ganhar esse modo, velho. É, perdi de novo. Não sei o que que eu invento de jogar para ganhar aquele modo, velho. Está simplesmente impossível ganhar aquilo, velho. Talvez, sei lá, daí eu estou acursando aquela hora que tiver 900 caras lá no rei. Eu estou acursando paraliso e eu te mato, velho. Rei da Vi é o Pro. É o Pro. Rei da Vi. Estou pressentindo que vai vir alguém daqui onde... Azulzinho. Estou pressentindo muito para pegar o poder dela, velho. Estou pressentindo muito, velho. Estou pressentindo muito. Estou pressentindo muito no deus. Estou pressentindo muito rápido, velho. Estou pressentindo muito bom. Estou pressentindo muito. Estou pressentindo muito. Aí, você está prescrito. Teste aqui de novo o R$. Por que é tão difícil ganhar esse modo, pelo amor de Deus? Será que no celular tem como compartilhar a tela? Acho que não Não tenho nem mais missão pra fazer O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?